Meu Deus do Céu Foi sorriso verdadeiro Glórias a Jesus Eu te amo o tempo inteiro Tchurururu, tá ligado? Uh, fica ligado Tchurururu, tá ligado? Tchurururu, fica ligado Tchurururu, tá ligado? Tchurururu, fica ligado Tchurururu, meu Deus do Céu Cena linda foi aquela A igreja reunida Confortando a favela Várias senhoras com a mão no coração Chorando em mistério Com o poder da oração E no meu rosto Uma lágrima rolou Saber que o povo todo Jesus aceitou E o meu sorriso Foi sorriso verdadeiro Glórias ao Senhor Eu te amo o tempo inteiro Tchurururu, tá ligado? Uh, fica ligado Tchurururu, tá ligado? Uh, fica ligado Tchurururu, tá ligado? Tchurururu, tá ligado? Tchurururu, tá ligado? Tchurururu, tá ligado? Tchurururu, tá ligado?